Com esse tanto de informação, como que ele vai chegar numa organização sem perder muito tempo? Como é que funciona isso que a gente tem que mostrar pra ele? Não, perfeito. Eu vou até trocar de folha. Ô, Toma, nós estamos aqui, ó. Ah, gente, mas essa pergunta aí tem muita gente respondendo aqui no chat pra vocês. É? Inclusive, a Dani mandou pra gente. Gente, a carga horária é muito grande. Aí os meninos vieram e colocaram aqui. Dani, eu vou ler um dos comentários. O Emanuel mandou o seguinte. Dani, o diário personalizado, que é o Diário de Estudos, para o seu dia a dia. Olha, ou seja, você coloca quantas horas. Um beijo na boca desses meninos. E ele vai explicando tudo pra ela. Que os meninos têm mandado aqui que o Diário de Estudos tem feito sucesso aí. E tem feito a diferença no dia a dia dos estudos deles. E faz, gente. Porque é o seguinte, é uma tonelada de matéria. Eu sei que é. Eu sei. Mesmo você sabendo quem é obrigatório, quem é adaptado, quais são as estratégias. Amanhã eu ainda vou te mostrar qual que é a sequência que a gente julga melhor e porquê. Nós vamos falar de simulados. Mas amanhã eu quero te falar de correção ativa. Tá? Correção ativa. Como é que você olha para os seus erros? Galerinha que tem dois anos ou mais de cursinho. Vocês que focam muito em exercício e tem que focar em exercício. Como é que vocês corrigem? Tudo isso amanhã. Agora presta atenção. Eu preciso ter atenção. Atenção. Consciência do processo. Do processo. Se não, mais uma vez você está fazendo o vestibular da esperança. Se não, mais uma vez você está. Eu vou sentar aqui. Gente, é aquele menino que entra na piscina e acha que só porque está na piscina vai aprender a nadar. Você precisa ter consciência de cada abraçada. De como virar o rosto na hora de respirar. Se não, você não vai aprender a nadar? Nunca. Fato é que o plener acabou. A era do plener acabou. E acabou por causa de uma mente que está atrás. A gente não consegue filmar assim, né, Enes? De uma hora para outra. O doutor Newton que está ali. Mas é que ele é um gênio. Tem que ser programado para fazer um negócio desse, eu posso. Não, aqui. A gente trouxe o problema e ele tirou, não sei de onde, o tal do diário de estudo. E aí é legal a gente lembrar que nós fomos o primeiro curso online do Brasil a ter um diário. Um diário. E é organizar o estudo do aluno. Então nós fomos o primeiro do Brasil a fazer isso. E aí, sabe o que me dá muito orgulho? Porque o resultado do diário ninguém tem ainda. Tudo bem que as pessoas vão imitar, mas está de boa. O resultado do diário é esse aqui, ó. Esse é o resultado. Isso ninguém tem. Mas segura, segura. Guarda isso aí. Ai, guarda. Vamos primeiro mostrar como é que faz. Então, beleza. Um aluno chegou no BTP hoje. Então, vamos embora. Então, agora eu vou projetar aqui um computador. Joga para nós aí, Enesio. Já está na sua tela do computador. E aí, quando você entrar no BTP, você vai conseguir clicar no diário. E vai aparecer essa página aqui para você. E aí, o legal é que cada aluno faz o seu. Isso que é uma coisa sua. E aí, vamos escolhendo. Pode? Vamos pensar assim. Tá, vai. A gente vai colocar aqui, ó. Ele vai começar a estudar dia 10, porque vai ser o dia 10 que a gente vai liberar. Então, vou colocar aqui, ó. Dia 10 vai ser o início do estudo. Dia 10 do 2 de 2022. Quando você acha que é uma época boa para ele terminar esse estudo? Hoje mesmo, eu respondi um aluno sobre isso. Eu gosto muito, a gente já sabe a data do Enem, né? Eu gosto muito de um mês só de revisão. Mas, para a gente ter uma gordurinha, vamos terminar de 30 de setembro, por exemplo? 30 de setembro? É, que aí fica outubro e metade de novembro para revisão. O que você acha disso? 30 de setembro. Aí, uma coisa muito importante. Se você começar a estudar dessa maneira, você pode acelerar demais, pode ir lento demais. E você nunca vai saber se está na velocidade certa. Isso dá ansiedade, se é ruim. Então, a gente preocupou com isso pra caramba. Porque curso online não pode ser só aula. Tem que ser uma experiência. E a gente criou essa experiência aqui para vocês. De começar, por exemplo, dia 10, terminar dia 30. Você pode reformular caso dê errado. Isso é importante. Você faz isso aqui quantas vezes você quiser. Ah, isso é legal. E aí, depois que você colocou isso aqui, ele vai te perguntar assim, quais dias da semana você deseja estudar? É muito importante você entender que quando a gente pensou nisso, a gente pensou que você teria como a única fonte de estudo da sua vida para a biologia ou biotp. Então, é tudo o que você vai fazer. O tempo que você está colocando vai ser o tempo que você vai assistir a aula, você vai estudar, você vai fazer exercício. Todo o tempo está incluído aqui, né, Poli? Isso, perfeito. Então, vamos pegar aqui. O que você acha três vezes por semana? Acho que é um tempo bom, não é? Bom, beleza. Vamos pegar aqui, ó. Um clássico. Segunda, quarta e sexta. Se você faz um cursinho presencial, um cursinho de peso mesmo, que vai te dar uma base boa, você vai ter, no mínimo, no mínimo, seis horários de biologia por semana. É. Seis e cinquenta minutos. É. Mais ou menos isso que você tem, só de assistir a aula. Fora o tempo que você vai ter que ler, exercício, não é? É, perfeito. Então, aqui a gente está contando tudo. Você assistindo a aula, você fazendo exercício, você lendo a matéria. Coloquei aqui, então. Um, dois, três dias na semana. Você vai querer estudar no feriado, Poli? Eu sei que é sangue no olho. Ah, mas a gente está começando em fevereiro, tá? Quer descansar? Então tá. Vamos descansar. Então tá. Vou dar essa colher de chá para você aqui. É, descansa. Ah, feriado não, né, gente? Vamos descansar feriado. Eu estou assim, estuda feriado, tem que estudar feriado. Tudo bem. Então, nós não vamos estudar feriado, então, né? Não. Agora, quem for começar a partir de abril, vai estudar em feriado. Eu estou assim. Não tem mais jeito, né? Aí tem um negócio interessante demais agora. Lembra que a Poli comentou que algumas matérias vão cair mais, outras menos. É difícil você saber, né? O que cai mais, o que cai menos. Mas nós colocamos tudo para você. Então a gente pode personalizar o conteúdo. Perfeito. Aí é muito massa. Porque você vai escolher aqui, de acordo com a nossa avaliação, em recorrência. Por exemplo, assim, recorrência alta, recorrência média, média tendência. E também a gente tem uma recorrência baixa. Você tem aqui os assuntos já classificados. Mas como a gente está agora fazendo um extensivo, tem que estudar o quê? Todo o conteúdo. Não faz sentido eu pular alguma coisa aqui. Então está tudo marcado. Mas imagina que eu sou um especialista em desenvolvimento humano. Eu poderia muito bem desmarcar ele aqui. Mas eu não quero desmarcar. Eu vou deixar tudo. Porque é extensivo. Hoje eu conversei com uma aluna que ela vai tentar PUC e ciências médicas. No meio do ano. No meio do ano. E ela já é enfermeira. Então ela sabe que ela vai tirar fisiologia. Não vai estudar fisiologia. Não quer estudar fisiologia e mudou o diário. Está tudo bem. Já sabe muito, né? Já sabe muito. E aí, eu estou colocando aqui, por exemplo, 90 minutos por dia. Vamos ver se daria para diminuir. Porque assim, aqui é um processo muito honesto. Se você por acaso falar assim, ah, eu quero estudar só um pouquinho. Ele vai falar, sinto muito, mas não dá para concluir. Perfeito. Vamos imaginar que você está com preguiça. Fala, ah, não gosto de estudar. Aí você quer estudar 60 minutos por dia. Colocando 60 minutos por dia, a hora que ele vai te contar. Não dá tempo de você ver tudo. Você vai estudar 78% do nosso conteúdo. Mas você não vê tudo. Eu vou até anotar isso. Honestidade intelectual. Total. Total. É que não existe, ah, pode estudar pouco. Ele está te falando. Você não vai fechar o conteúdo. É porque é diferente quando alguém fala com você assim, ah, você poder passar em medicina, você tem que sentar e estudar. É só sentar e estudar. Na realidade, tem que sentar e estudar. Mas se você tiver método, tiver organização, tiver um compromisso ao longo do ano, você vai conseguir fazer isso de forma melhor. E aí, eu vou mudar. Porque eu quero estudar tudo. Meu compromisso é esse. Eu não quero correr risco, não. Se precisar, lá no futuro, eu vou repranejar. Mas eu quero ver tudo. Então, 75 minutos quase que deu. Quase que deu. Faltou 2% do conteúdo. Mas eu quero 100%. Então, eu vou colocar mais para sobrar aquela gordurinha também. Eu poder dar aquela estudadinha a mais, porque eu gosto muito de biologia, para os 90 minutos por dia. 90 minutos por dia, 3 vezes por semana, não é muita coisa não. Se eu for pensar em tudo, não é, pode. Eu acho. Não é muita coisa não. Porque esse tempo, ele inclui assistir a aula e os exercícios. E exercício. É assistir a aula, fazer exercício. Então, isso é muito importante. Aí, depois que você fez isso, você clica aqui, ó. Gerar o diário. Ele me disse, perfeito. Aguarde que estamos gerando. É tão legal o processo. O Newton pensou em tudo. Ele pensou até no que te dizer quando você está aguardando. Seja bem-vindo. Aí, ele falou que é ela. É gostosinho ficar vendo essas mensagens mesmo. E é mensagem útil, entendeu? É porque ele fala com você assim, ó. Não imprime todo o diário de uma vez, não. Porque você pode refazer. Ele vai te contando, entendeu? Ele vai analisando seus dados. E nisso, você vai analisando os dados. Por que leva alguns minutinhos? Porque esse diário, só você tem. Seu amigo é diferente de você. Então, os tempos de estudo são diferentes. É aplicar da maneira certa. E depois que você fez isso, ele vai concluir. Então, olha lá. Vamos ver que ele vai concluir. Concluiu. Ao concluir, ele vai gerar para você uma coisa muito massa, que é um caderno. Nossa. E nesse caderno, você começa recebendo orientações. Por quê? Porque se eu estudei online, você tem que ser independente. Você não pode depender de pessoas. Tudo aqui tem que ser didático. É tipo quando você compra um celular da Apple, por exemplo. Ele tem manual? Não precisa. Porque se você começa a mexer nele, ele vai desenvolvendo. Aqui também. Ele já vai desenvolver. Com orientações. Quais são as orientações? Ele saiu aqui, ó. O início do meu estudo vai ser, por exemplo, dia 8. O fim desse dia 30. Aí colocou aqui quantos minutos que eu estou estudando por dia. Ele foi gerado hoje. Ele está colocando aqui o dia que ele foi gerado. E está aqui, ó. Projeto Genoma do Enem. Aí tem alguns comentários. Aí tem umas avaliações. Se você quiser se ler com calma, se não quiser, no próprio conteúdo já tem avaliação de novo. Ele te conta o que cai mais, o que cai menos. Por exemplo, ecologia cai muito. E lá embaixo, por exemplo, o que cai menos. Embriologia humana, origem da vida. Ele vai colocando. E aí, agora a parte que eu acho mais legal. Quando você, por acaso, abre o seu diário, ele vai colocar módulo 1, ecologia. E na ecologia, a primeira aula que você vai assistir, antes dela tem uma análise. Dentro da ecologia, o que é mais importante? Aquilo que você vai gastar mais tempo e um pouquinho menos de tempo. E aí que começa a brincadeira. Olha que legal. Unidades ecológicas, primeiro dia de aula que você vai assistir. Nesse primeiro dia, então, olha que maravilhoso. Está aqui. Ecologia, conceitos, o quadro do professor. Isso é legal. Isso quer dizer que você não vai ter que fazer o que, Poli? O desenho rebuscado desses verdadeiros artistas que estão inflacionando o mercado. E eu estou tendo que fazer um esforço absurdo para tentar fazer um quadro que se aproxima disso. A gente, mais uma vez, ganho de tempo para otimizar o seu estudo. Você não acumular tanta matéria porque ficou bordando demais o seu caderno. E entrar no ciclo do colapso. Tudo muito bem pensado. A partir deste momento que você deu play, igual o Ângelo falou, você, opa, tem presente no seu computador agora o caderno do Biotp, que é a melhor ferramenta para você aplicar o método D3R. Então, quando alguém falou sobre o método aí, hein, Enésio? Vem comigo. Turma, vem comigo. A gente falou dos dois pilares para você prevenir o ciclo do colapso. Você precisa reconhecer as matérias e eu estou te falando. Amanhã eu te entrego de presente quem são essas matérias. Onde ecologia, fisiologia, embriologia, tudo entra aqui. Turma, e você precisa ter consciência do processo. Você precisa saber, cara, o horário de estudo que eu montei hoje, ele é compatível com toda a matéria? Ele te mostrou. Se você, ah, colocou lá 90 minutos, ele falou, não, não é compatível com toda a biologia, que é a maior de todas as matérias. Ah, coloquei uma hora e meia. Quanto que deu aí? Quanto tempo que você gastou aí? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Ah, não, agora deu. Três dias, uma hora e meia para terminar em setembro, agora deu. Você tem consciência do processo. Por algum motivo você atrasou. Aí no mês de abril falou, opa, atrasei, ou adiantei, consegui adiantar. Você pode refazer, você pode refazer quantas vezes você quiser esse diário. Vai aparecer um arquivo que eu imprimi para você, para trazer. Gente, você é bonito demais. Isso é, que orgulho. Não, olha a espessura desse negócio. Isso aqui são as nossas aulas. E aí, Pauli, enquanto você vai mostrar isso. Posso falar? Eu quero só que você me fale uma coisa. Escolha, por favor, um dia do ano que você não sabe o que você vai fazer. Pensa num dia qualquer aí. Assim, a gente não ensaiou isso, não. Qualquer pegadinha. Pensa num dia. É para pensar um dia que eu não sei o que eu vou fazer? É, um dia desse ano, assim. Um dia desse ano. 16 de setembro. 16 de setembro. O Ernesto falou. Estão segura. Pode mostrar aí. Vai lá. Como assim? Eu estou correndo. Busca aí, 16 de setembro. Não, depois vai aparecer que as mágicas, que aparece uma carta. Depois vai aparecer assim. Pode ir, vai. 16 de setembro. Dois dias antes do aniversário de minha moda. É o dia do meu aniversário, Pauli. Ah, é o dia do seu aniversário? É.